Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo que alguém plantou Depois colhei E depois tornou-se salvação Que deu mais vida E alimentou o povo sim Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço este pão Eu te ofereço meu amor Eu te ofereço meu amor